Essa foi a quarta vez que o Papa Francisco recebeu aqui no Vaticano os bispos que compõem a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Durante o encontro, Francisco pediu que os bispos falassem português e fez muitas perguntas sobre o nosso país. Depois do encontro, Dom Murilo Sebastião Ramos, arcebispo de Salvador e vice-presidente da CNBB, conversou com a equipe da Rede Vida no Vaticano e destacou que é grande o interesse do Santo Padre pelo Brasil. A gente vem para escutá-lo e, na verdade, ele é que nos escuta. Quer saber como está a realidade do Brasil, do país, da igreja, que desafios nós estamos enfrentando. Enfim, a gente percebe que aquele olhar dele de pastor o leva a querer conhecer e poder dar uma palavra, quando falar ao Brasil, bem fundamentada. Particularmente, quer saber sempre sobre as vocações, como é que nós estamos, sobre internamente na igreja, algum outro bispo que ele conhece, como é que está. Às vezes tem notícia de algum problema de saúde. Mas, acima de tudo, também sobre a situação política, como é que estamos vivendo. E nós falamos, olha, estamos vivendo um momento, assim, de transição. Não é possível dizer, olha, estamos esperando as manifestações daquilo que vão ocorrer com a posse do novo presidente. Mas a gente vê, assim, que, acima de tudo, ele tem um olhar muito tranquilo. Ele gosta do Brasil. Isso a gente percebe muito bem, tem recordações muito vivas, especialmente daquele mês que passou em Aparecida e da visita na Jornada Mundial da Juventude. Pois falamos também do que foi o sínodo para nós, o sínodo dos jovens, como acompanhamos. Esperamos agora o desdobramento, levar adiante as reflexões. Tudo indica que sairá uma exortação apostólica. Ele não deu a entender que está sendo estudado isso, mas que provavelmente sairá. Do Vaticano, Ana Ferreira, para a Rede Vida.